Neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir O reino de isolamento, e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser E cobrir, não sentir, nunca saberão, mas agora vou Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saio pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar, os meus limites vou testar A liberdade vem, enfim, pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o tempo andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou, eu vou ficar Tempestade vem, o meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma foi tratada de gelo em profundão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, livre estou, como um som vou me levantar Livre estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar Vem, enfim, ouvre o ar e vai ao meu redor O frio não vai mesmo me incomodar